Música Concurseiriano e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente Hoje vamos começar aqui a nossa aulinha 1 da lei orgânica do município de São José de Ubar Aí no Rio de Janeiro, galera que vai fazer o concurso aí de São José de Ubar Seu lugar é aqui com a gente Galera, lembrando que nosso material já está disponível São 50 questões da lei orgânica do município de São José de Ubar 50 questões para você poder treinar Somente no edital só tem lei orgânica, não tem estatuto de servidor A gente aqui dá aula de legislação municipal aqui no canal Se você chegou agora no canal, chegou aqui de paraquedas Eu vou pedir para você deixar seu like, deixar também seu comentário E se inscrever no canal para você sempre receber as notificações Quando a gente postar uma aula nova, beleza? Aí segue a gente aqui, Instagram, só questões de concurso A gente coloca também materiais lá, você pode falar comigo direto pelo direct Tudo tranquilo, beleza? Lembrando que a venda do nosso material, galera A gente vai deixar o link aqui da Hotmart A venda do nosso material, uma parte vai para as pessoas lá do Rio Grande do Sul Uma parte vai para uma instituição que estão ajudando pessoas lá no Rio Grande do Sul, tá? Então se você comprar o material, você está me ajudando E está ajudando outras pessoas também, beleza? Estamos juntos nessa jornada então Vamos lá Lembrando que a gente vai colocar aqui as aulas Algumas aulas Para você poder se familiarizar com a lei orgânica E a gente vai colocar os artigos que mais são cobrados Nas provas de concurso A gente não vai ler a lei orgânica inteira Até porque são 52 páginas aí Seria muitas aulas A ideia é que você passe no concurso Então a gente vai colocar sempre o material mais resumido O material mais dinâmico, beleza? Show! Então sem mais delongas vamos começar nossa aula de hoje aqui, ok? Então aqui ó, disposição preliminares Afinal o que significa a lei orgânica, né? A lei orgânica é como se fosse a constituição do município Então na lei orgânica você vai ter Informações sobre o poder legislativo Sobre os símbolos do município Como é que funcionam as comissões Como é que funciona o poder executivo O poder legislativo O que é que o poder legislativo compete ao poder legislativo O que é que compete ao poder executivo Quais são as competências do município Quais são as vedações do município Então todas as regras direcionadas ao município São colocadas aqui na lei orgânica Então é uma constituição É como se fosse uma constituição do município Então a lei orgânica vai trabalhar com as diretrizes Com as regras que vão estabelecer aí O funcionamento do município Tanto do funcionamento do governo Como o funcionamento também dos munícipes A gente vai falar que o poder emana do povo Enfim, a gente vai explicar tudo direitinho aí pra vocês Ok? O município de São José de Ubar Ele é um município bem pequenininho, né? Ele tem aí praticamente, segundo o censo do IBGE O município de São José tem 7 mil habitantes apenas, né? Segundo aí a pesquisa que a gente fez aqui Então é um município pequenininho Então assim, o concurso provavelmente vai ser bem tranquilo também, né? Vai ser uma prova muito tranquila Então aqui no artigo 1 ele vai dizer que o município de São José de Ubar Ele é uma pessoa jurídica de direito público interno Vou colocar grandão aqui pra você ver melhor Deixa eu colocar aqui grandão Vou colocar grandão Então ele é uma pessoa jurídica De direito público interno, né? É uma unidade territorial que integra a organização política administrativa, financeira e legislativa Nos termos assegurados pela Constituição e da lei orgânica Então por que que o município, né? Por que que o município, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno? Quando a gente aprende direito administrativo A gente vai entender que existem dois tipos de pessoa Pessoa jurídica e pessoa física Então pessoa física tem seus direitos E pessoa jurídica também tem seus direitos, né? Então a pessoa física, ela tem um direito e a pessoa jurídica, ela tem um outro direito Então por que que ela é uma pessoa jurídica de direito público interno? Essa designação significa que o município, ele é reconhecido por uma entidade legal Dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Ela tem capacidade ali pra adquirir direitos, contrair obrigações, enfim Como uma pessoa jurídica de direito público interno O município, ele pode, por exemplo, celebrar contratos, possuir propriedades Ser parte em processos judiciais Então, geralmente quando você é uma pessoa jurídica Você é uma pessoa que representa um todo O município, ele tem um CNPJ Então, por exemplo, se você for processar Um exemplo, né? As Casas Bahia, que é uma pessoa jurídica também Só que é de direito privado Aqui a gente tá falando de direito público Então, se você for processar as Casas Bahia Você vai processar algum acionista? Você vai processar alguém? Não, você vai processar o CNPJ, né? O CNPJ representa o todo Né? Então, isso significa que ele tem direito de adquirir bens, licitações, enfim Então, o município, ele é uma pessoa jurídica De direito público, porque não é de direito privado interno Interno porque é dentro do Brasil, é dentro do município Ele não tem relações com outros países, né? É uma unidade territorial que integra a organização político-administrativo Financeiro e legislativo nos termos assegurados pela Constituição Então, o município, ele é um ente federativo, né? A gente chama República Federativa do Brasil Com quatro entes federativos Quem são esses entes federativos? Vou até escrever aqui pra você Quem são os entes federativos que representam a República Federativa do Brasil? A União, os estados, o DF e os municípios E os municípios Tá? Então, todo mundo aqui tem autonomia Toda essa galera aqui tem autonomia Essa autonomia é diferente da soberania O único soberano aqui é o Brasil, é a União, tá? O único soberano O Brasil tem autonomia, mas ele é soberano Os outros, né? Não existe hierarquia entre os entes federativos, tá? Todos trabalham de forma harmônica Eles trabalham de forma independente Mas eles trabalham também de forma harmônica cada um, né? Então, vem a União, Estado, DF e município O município, ele ganhou a emancipação Depois da Constituição de 88 Aí ele ganhou essa emancipação E aí ele tem autonomia Ele fala aqui, né? Que ele tem autonomia financeira Legislativa e política, né? Então, ele tem autonomia pra escolher seus próprios políticos Ele tem autonomia pra gerir suas próprias finanças E ele tem autonomia pra criar suas próprias leis, inclusive Tá? Claro que essas leis não podem chocar com as leis estaduais E nem a Constituição, né? Mas ele pode ali suplementar as leis, por exemplo E pode criar leis também De acordo dentro do município, né? Que forem ligadas ao município Então, o município Ele é uma pessoa jurídica, né? Essa parte aí tá tranquila O território do município Ele é construído de um único distrito Que a gente vai explicar pra você O que significa distrito depois Distrito é uma divisão administrativa do município É porque assim, tudo que é um todo Existe a descentralização Então, por exemplo O Brasil, ele Se você, né? Fosse governar o Brasil Como é que você ia conseguir governar o todo? Não teria como Teria que ter Uma pessoa pra governar um país Né? Teria que ter ali As pessoas que vão administrar De forma indireta Né? Digamos assim Não quer dizer administração indireta E nem direta Só pra você entender Então, o Brasil é dividido em quê? Em estados Né? É uma divisão territorial Ali vai dividir em estados Os estados são divididos em quê? Em municípios Cidades, municípios Então, essa divisão administrativa Faz a organização de tudo E aqui no município, né? No município de São José de Ubar É dividido como? É o município Aí tem os bairros E tem os distritos E aí tem as vilas E a gente vai entender isso tudo depois Né? Então, com uma área de 249 mil km² Essa informação está atualizada Eu olhei lá no IBGE Essa informação está atualizada É 249 e uns quebrados Mas você coloca o que está aqui Tá? Se cair na sua prova Isso com certeza é Isso com certeza vai cair na sua prova Anote isso daí Anote essa informação aqui E isso vai cair na sua prova Eu tenho certeza que vai cair na sua prova Pode anotar O Tiago falou e caiu Pode anotar que vai cair Tendo confrontantes os seguintes municípios Ao norte e a leste com Itaperuna Ao sul e ao sudeste com Cambuci E ao oeste com Miracema E ao sudoeste com Santo Antônio de Pado Então esses são os municípios ali Que fazem tipo uma fronteira ali, né? São confrontantes Então isso aqui vai cair na sua prova Grave todos esses municípios aqui E a área Grave, anote Anote que vai cair Isso com certeza está no nosso material de estudo Artigo 3 A criação e a organização de distritos Depende de lei após consulta publicitária As populações diretamente interessadas Vou colocar grandão aqui para ficar melhor Observada a legislação estadual Pertinente Então Esse artigo 3 aqui Ele está falando o seguinte O artigo 3, né? A criação e organização de distrito Depende de lei após consulta publicitária Então O que que significa? Que para ser criado um distrito Seja criado ou reorganizado É necessário que haja uma legislação específica Que regulamente esse processo Então a criação de um distrito Não é uma decisão administrativa simples É um ato legislativo que requer aprovação Por assembleia ou câmara legislativa competente Então isso assegura que a criação de distritos E siga um processo formal e legal Antes que a lei seja aprovada É necessário aqui É necessário A consulta direta à população Que a gente vai falar depois Não sei se esse Eu acho que essa lei orgânica não fala sobre isso Que toda lei orgânica fala que todo poder emana do povo E aí ele emana do povo de duas formas A primeira é de forma indireta Você vai eleger o seu candidato E ele vai representar você ou na câmara ou na prefeitura Então essa é a forma indireta de você exercer o seu poder Que a gente chama de sufragio universal Sufragio universal é o seu direito de votar O seu voto é direto O seu voto é secreto E você tem o direito de votar nos seus representantes Então essa é uma forma de você exercer o seu poder A outra forma é essa como o texto está falando Que é o plebiscito Tem o plebiscito, tem o referendo Tem a iniciativa popular E muitas outras Então ele está falando que para criar o distrito Precisa haver uma consulta Antes que a lei seja aprovada Precisa existir ali um plebiscito O plebiscito é antes da lei ser aprovada O referendo é depois que a lei foi aprovada Se eu não me engano aconteceu no Brasil Um referendo Eu acho que foi do desarmamento Do armamento E aí você teve que votar sim ou não Lembra que aconteceu tem muitos anos Então essa é uma forma de você exercer também O seu poder como povo Então o plebiscito é uma forma de consulta direta à população Através do qual os cidadãos votam Para aceitar ou rejeitar uma proposta específica Então nesse caso a consulta é realizada Com as populações que serão diretamente afetadas E assim A criação ou organização dos distritos Pode ser feita Beleza? Show! O artigo 4 A sede do município Dá-lhe o nome E tem categoria de cidade Isso aqui confunde muito Mas a gente está aqui para Desembaraçar Essas dúvidas A sede do município Dá-lhe o nome E tem categoria de cidade É assim Para entender legal O município Ele tem O município é diferente de cidade A cidade Que ele está falando aqui Não é a cidade É área urbana É área rural Ele está falando que A sede do município Tem categoria de cidade Então Aquele local Onde fica geralmente As prefeituras As câmaras Aquele local ali Aquela região ali É chamado de cidade Então A sede do município Tem o mesmo nome Do município Então Aquela parte ali É São José de Ubar É a cidade de São José de Ubar Digamos assim Não é a cidade Propriamente dita Mas aquela região ali Das prefeituras E das câmaras É considerado Uma cidade Tem categoria De cidade Então Aquele lugar Se chama São José De Ubar Que também Tem o mesmo nome Do município Então A sede do município Tem categoria de cidade Já a sede do distrito Tem categoria de vila Mas não sei se esse Se essa lei orgânica Vai falar sobre isso Mas vamos lá O município Aqui no artigo 5º De São José de Ubar Integra a divisão administrativa Do estado Então é aquilo que a gente falou Vou colocar até grandão aqui Para você ver melhor É aquilo que a gente falou O município Ele integra Ele integra Que São José de Ubar É formalmente reconhecido Como parte Da estrutura administrativa Do estado A qual pertence Então isso significa Que o município É uma das várias Subdivisões territoriais Dentro do estado E como tal Possui autonomia Em determinadas áreas Mas também segue Diretrizes E regulamentações Estaduais Então ele tem Autonomia municipal Como município Possui certa autonomia Para gerir Assuntos internos Como urbanismo Educação local Serviços públicos Municipais Por outro lado Por outro lado Ele está integrado A divisão administrativa Do estado Implica ali Em responsabilidade Como participar De programas estaduais Seguir legislação Estaduais pertinente Construir Para Contribuir Para objetivos Mais amplos Do estado Então São José Do Brasil Do Brasil Estado Como é a divisão Administrativa do estado Município Entendeu? Então essa é a explicação Mais simples Aqui no artigo 6º Constitui bens municipais Todas as coisas móveis Todas as coisas imóveis E sem moventes E direitos de ação A qualquer título Que lhe pertençam Então Aqui Ele está dizendo Que as coisas móveis Né? Esse trecho Ele está estabelecendo Que o município Ele possui uma variedade De bens e direitos Então as coisas móveis Refere-se a bens Que podem ser movidos De um lugar para o outro Né? Sem alteração Em sua estrutura ou forma Como veículos Equipamentos Imóveis Então as coisas imóveis Incluem propriedades Que não podem ser movidas Como terrenos Prédios E estruturas permanentes Sem moventes Esse termo é geralmente usado Para descrever animais Que o município Possa possuir Como em fazendas Experimentais Ou parques geológicos Até os cavalos Da polícia municipal Né? E os direitos de ação Então abrange Direitos legais Como concessões Licenças Autorizações E ações legais Ou participações Financeiras Que o município Detém Beleza? Show de bola E no parágrafo Ele vai dizer O município Tem direito A participação No resultado Da exploração De petróleo Ou gás natural De recursos Hídricos Para geração De energia elétrica E de outros recursos Minerais Em seu Território Então o município Ele pode reivindicar Uma parte Uma parte dos lucros Ou benefícios Derivados Da estação Do petróleo Ou gás natural Então da mesma forma Se a energia elétrica É gerada Usando recursos Hídricos Dentro do município Como através de Barragens Usinas hidrelétricas O município Também tem o direito A uma participação Dos resultados Econômicos Nessa geração Então inclui também Direitos sobre Outros tipos De recursos Minerais Como ouro Prata Cobre Entre outros Que possam ser Extraídos Dentro Do município Beleza? Show de bola Então vamos Seguir Lembrando que se estiver Gostando dessa aula Deixe o likezão Aqui para o Titi Para ajudar Na divulgação Do nosso trabalho Para a gente continuar Fazendo esse trabalho Maravilhoso Deixe também O seu comentário E não esquece De se inscrever No canal Se você clicar aqui Tem um botão Aqui embaixo Tem um botão Aqui embaixo Vermelho Escrito inscreva-se Pode clicar aí também Que você se inscreve Tranquilamente Sem medo de ser feliz São os símbolos Do município O brasão A bandeira E o hino Representativos De sua cultura E história Então aqui Dá até para criar Um mnemônico Aqui Bandeira Brasão E hino Dá até para criar Aqui Eu crio sempre Para eu lembrar HBB HBB É o mnemônico Que eu crio Para eu lembrar Agora por que Eu lembro Porque Parece o nome Do carro HB20 Aí eu lembro Hino Brasão E bandeira Não tem como esquecer Aí você cria O mnemônico Que você quiser HBB BBH HBB Enfim Tem uma série De mnemônicos Que você pode criar Então são símbolos Do município Representativos Da sua cultura histórica Então o brasão Vai sempre representar Ele vai estar sempre Nos documentos oficiais Vai estar o brasão Lá do município Aqui o brasão Aqui ó Esse aqui é o brasão Esse aqui é o brasão Lá de Opa De São José De Ubar Tá aqui Ele aqui ó Tá É Então o brasão Vai estar sempre Nos documentos oficiais A bandeira também Representa Geralmente a cultura Do local As cores ali Tem uma representação Cultural Por exemplo No Brasil O verde Significa As florestas O amarelo Significa as riquezas Enfim Tem uma representação Cultural E o hino A mesma coisa O hino vai ter ali Alguma representação Cultural da história Do município Enfim Vai ter alguma coisa Nesse sentido Então São esses três símbolos Aí Do município Beleza Isso aqui também É uma questão de prova Tá A banca pode colocar Selo Selo é um símbolo Do Brasil Da República Federativa Do Brasil Ela pode colocar Igreja Já vi logomarca Já vi um monte de coisa Mas só são Essas três aqui Beleza Aí a gente vai dar Uma pulada aqui Vai pro artigo 9 São objetos Aqui ele escreveu Objetos Mas é objetivos Tá galera São objetivos fundamentais Dos cidadãos do município E de seus representantes Quais são os objetivos Fundamentais Então aqui Os objetivos Você vai lembrar Que sempre Começa com verbo Aqui porque ele não colocou Os fundamentos do município Ele não tem aqui Os fundamentos Porque o fundamento Confunde com os objetivos Então vai ser molezinha Pra você lembrar Aqui no inciso 1 Ele vai dizer aqui Assegurar a construção Desenvolvimento estadual Estadual e nacional Aqui é contribuir Ele vai ajudar A contribuir O desenvolvimento Estadual e nacional Então ela pode trocar Aqui tá Garantir é uma coisa Você vai garantir Que você vai passar No concurso Então você tem que passar No concurso Agora se você Contribuir Pra ajudar Alguém a passar No concurso Aí é diferente Aí você tá Tentando ajudar De alguma forma Tá Então é diferente Então presta atenção Nisso aqui Que a banca pode Te pegar nisso aqui também Erradicar a pobreza E a marginalização E reduzir as desigualdades Sociais na área urbana E na zona rural Já vi banca Colocando só Na área urbana Presta atenção também Tá É área urbana E na zona rural Também Ok Promover o bem de todos Sem preconceito de origem Raça, sexo, cor, idade Ideologia política Ou religiosa E quaisquer outras formas De discriminação Beleza? Aqui uma competência Do município A competência do município É Ele Esse Essa lei orgânica aqui É até tranquila Ele só colocou A competência Exclusiva do município Ele não colocou A competência comum Que é onde as bancas Fazem ali O jogo de palavras Então assim Eu nem vou ler Isso tudo aqui Porque Não faz sentido nenhum Você dá uma lida Nisso aqui Se você quiser ler Dá uma lida Mas a banca aqui Ela Compete ao município E só tem competência E só tem competência Do município Não tem Então Assim Ela não tem nem como Elaborar uma questão Com isso daqui Mas se você quiser dar uma lida Você pode dar uma lida Tranquilamente aqui Nas competências Tá Beleza Então Isso aqui Tudo é competência Do município Tá Então Beleza A gente vai dar Uma pulada aqui E a gente vai vir aqui Para as vedações Então Além de outros casos Previstos na lei orgânica O município Ele é vedado O que é vedado Vedado É proibido Vedado É tudo que é Pro I B B Beleza Tudo que é Proibido Aí ele vai falar aqui Estabelecer O município Tá galera É um município Aqui Município Estabelecer Contos religiosos Ou igreja Subvencioná-los A qualquer título Embaraçar-lhes O funcionamento Ou manter com eles Ou seus representantes Relações de dependência Ou aliança É salvada Na forma da lei A colaboração De interesse público É Recusar a fé Os documentos públicos E supervisionar Ou auxiliar De qualquer forma Com recursos públicos Obras ou serviços De entidades religiosas Propaganda política Partidária Ou de que se destine Campanhas ou objetivos Estranhos A administração E interesse público Ah Tiago O município Não pode ter Um culto religioso Lá como assim Não Aqui ele tá falando Que o município Ele não pode estabelecer Um culto religioso Próprio do município Você nunca vai ver Igreja Municipal Do reino de Deus Igreja Municipal Deus é amor Não pode estabelecer Um culto religioso O país que a gente vive É um país laico Você tem a liberdade De escolher a sua religião Então ela não pode escolher Ela não pode criar Pra ela Uma religião própria Então ela não pode Estabelecer um culto religioso Ela também Também não pode Patrocinar Subvencionar Tem a ver com patrocinar Ela não pode ajudar De forma financeira Uma igreja Ela também Não pode Embaraçar O funcionamento Ou seja Ela não pode Atrapalhar Também o funcionamento De uma igreja Ou manter com eles Ou seus representantes Relações de que? De dependência Ou aliança Também não pode ter Uma relação de dependência Aliança Com nenhuma igreja Aí tem uma exceção Ressalvadas Na forma da lei A colaboração De interesse público Se houver um interesse público Por exemplo A igreja está ajudando As pessoas No Rio Grande do Sul O governo pode Nesse caso Na forma da lei Colaborar também Pra ajudar As pessoas Então isso aí Tem a ver com Interesse público Recusar a fé Os documentos públicos Por exemplo Eu fiz um documento Num cartório E aí eu vou apresentar Né? Pra pegar algum Sei lá Um benefício E aí ela fala Não, não aceito Esse documento Não, mas esse documento Tem fé pública Esse documento Né? Todo documento público Tem fé pública Então ele tem que aceitar Aquele documento Não pode Ele não pode Descredibilizar Nem sei se essa palavra existe Mas ele não pode Negar Digamos assim O documento Porque é um documento público A não ser que o documento Seja falso Se o documento For falso Aí não perdeu A fé do documento Né? Ele também não pode Auxiliar aqui Com recursos públicos Né? Ele não pode auxiliar Com recursos públicos Obras e serviços De entidades religiosas Né? Propaganda Político-partidária Ou que se destinem A campanhas Objetivos estranhos A administração E ao interesse público Então ele não pode Também aqui Patrocinar Né? Serviços de entidade Religiosa Propaganda Político-partidária Né? Tudo isso aí Tem que ser feito Com o dinheiro deles A igreja Patrocina lá Elas O partido também Tá? Ou que destine As campanhas Objetivos estranhos A administração E ao interesse público Então galera Vamos fazer Um exercício aqui Para a gente treinar Esse material aqui É o material que você Vai adquirir Se você realizar a compra Né? A gente vai fazer Algumas questões aqui Para você conhecer O material E para você também Treinar Por essa aula Que a gente acabou De dar para vocês aí Beleza? Então vamos aqui A pergunta 1 De acordo com a Lei Orgânica Edição José de Ubar Qual é a natureza Jurídica do município Edição José de Ubar? É... Letra A Pessoa jurídica De direito público interno B Entidade de direito público externo C Organização governamental internacional Ou D Sociedade anônima Então se você prestou atenção na aula Aí você já elimina a sociedade anônima Pelo amor de Deus Organização Organização governamental internacional Você também vai Eliminar Entidade de direito público externo Então esse externo Então esse externo aqui Você já elimina Porque o município Ele é interno Então ele é uma pessoa jurídica De direito público interno Vou até mudar a cor aqui Para ver se fica legal Direito público interno Beleza? Aí vai vir aqui o comentário Você pode ler o comentário Tranquilamente Aqui no... 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 Na pergunta 2 De acordo com a lei orgânica de São José de Ubar Quais municípios fazem Confrotação Confrontação Com São Juzão São Juzão Com São José de Ubar Né? É... Itaperuna e Cambuci Miracema e Santo Antônio de Pádua Natividade e Porcicula Ou Itaperuna, Cambuci, Miracema e Santo Antônio de Pádua Né? Esse aqui Ficou bem tranquilo, né? Aqui é D de dragão Beleza? Esses aqui São Os 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 municípios, né? Que fazem ali A A confrontação, né? São municípios adjacentes Ali Adjacentes Aqui na pergunta 3 De acordo com a lei orgânica A criação e organização de distritos Depende de qual procedimento Consulta a plebiscitar as populações interessadas Decisão do prefeito municipal Decisão do governo estadual E aprovação direta pela Câmara Municipal Aqui Você já elimina, né? Você já elimina algumas A aprovação direta da Câmara Municipal Não, né? Porque a organização do distrito é É feito de outra forma Como a gente estudou Decisão do governo estadual Você já elimina Já apareceu um governo estadual aqui do nada E decisão do prefeito municipal Então é Letra A De Amsterdã A consulta publicitária As populações interessadas Tá? Consulta publicitária É a forma do povo exercer O seu poder De acordo com a lei orgânica de São José Qual a categoria da sede do município de São Juzão? Eu sempre quero falar São Juzão De São José de Ubar Vila, Distrito, Metrópole ou Cidade? Né? A gente sabe que A categoria da sede Lembra que a sede Ela tem o nome de quê? De Cidade Então é D É D de dinheiro na sua conta Show de bola D de dinheiro aqui, ó Cidade Beleza? De acordo com a lei orgânica É a parte É parte de qual divisão administrativa Divisão administrativa do estado de Minas Gerais Divisão administrativa do estado do Rio de Janeiro Divisão administrativa nacional Ou divisão administrativa do estado de São Paulo Aqui você já pode eliminar, né? Divisão administrativa do estado de São Paulo, não Divisão administrativa nacional Também não Aí ficou na dúvida aqui, né? Divisão administrativa do estado do Rio de Janeiro Ou divisão administrativa do estado de Minas Gerais Hein? Pois é Aí aqui você elimina também, né? Minas Gerais não, né? São José de Ubar Aqui no Rio de Janeiro Então é divisão administrativa Do estado do Rio de Janeiro B De Barcelona Beleza? Nosso gabarito é B de Barcelona De acordo com a lei orgânica de São José de Ubar O que constitui os bens do município de São José? Os direitos e ações e serviços municipais Alienação de bens e imóveis Os semoventes, coisas tangíveis e coisas intangíveis Coisas móveis e imóveis Sem moventes, direitos e ações Então aqui você vai também eliminar, né? Algumas alternativas Direitos, ações e serviços municipais Esse serviço municipal aqui quebrou tudo Quebrou tudo aqui Até porque esse Essa configuração desse Desse programa aqui Me impede de Deixa eu ver aqui se eu pego uma caneta Aqui, peraí A caneta é melhor Aqui, esse Esse serviço municipal quebrou a firma aqui Tá? Aqui, alienação de bens e imóveis Né? Não é? Não constitui bens Isso aqui, o município tem direito a alienar os bens Mas não constitui um bem, né? Então aqui elimina também Os semoventes, coisas tangíveis e coisas intangíveis Aí vem aqui, ó Gabarito De Dinamarca Coisas móveis e imóveis Sem moventes direitos E ações É, de acordo com a lei orgânica Quais são os símbolos oficiais do município, né? É, brasão, bandeira e hino Brasão, a bandeira e selo municipal Hino, monumento histórico e a bandeira Hino, brasão e o monumento da independência Então como a gente estudou Já elimina aqui Você já vai eliminando aqui, né? HBB Lembra do HBB? O problema é se a banca colocar uma palavra que tenha Um H, um B e um B Aí vai complicar Mas você vai lembrar, né? Que se HBB é hino, brasão e bandeira Então aqui, ó D a gente já elimina Monumento aqui da independência já foi Hino, monumento histórico Sai pra lá Monumento histórico Brasão, a bandeira e o selo municipal Não tem selo municipal, tá galera? Já elimina Então aqui é o gabarito A De Amora Ok? Então, de acordo com a lei orgânica Quais são os objetivos fundamentais Dos cidadãos do município e de seus representantes? Asegurar a construção de uma sociedade livre Justa e solidária Erradicar a pobreza e a marginalização E reduzir as desigualdades sociais Tanto da área urbana quanto da área rural Construir para o desenvolvimento estadual E garantir o desenvolvimento nacional Promover a igualdade De oportunidades Para todos os cidadãos do município Então aqui Ele colocou letra C Na verdade aqui é Quais são os objetivos Exceto, né? Porque todos aqui Todos aqui são objetivos Contribuir para o desenvolvimento estadual E garantir o desenvolvimento nacional Então aqui era exceto, né? Essa pergunta aqui tinha que ter aqui, ó Exceto Exceto Tá? Então aqui ele está dizendo Contribuir para o desenvolvimento estadual E garantir o desenvolvimento nacional E garantir o desenvolvimento nacional Então aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa daqui é o gabarito Ele não tem que garantir o desenvolvimento nacional Ele tem que garantir o desenvolvimento local Beleza? Então essa daqui É letra C Gabarito letra C Tá? Beleza Show de bola Então hoje a gente fica por aqui A gente chegou aí a 37 minutos de aula Espero que vocês tenham gostado dessa aula Se você gostou, deixa o like E se inscreve no canal Para receber as notificações Quando a gente postar uma aula nova Beleza? Estamos juntos nessa jornada Obrigado pela atenção de todos Aquele abraço E tchau